Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora do Maratoga! Aqui num cenário improvisado, porque se vocês acompanham a gente no Instagram, vocês viram que estamos passando por reformas, então a gente tá aqui provisoriamente, mas, enfim, estamos no Maratoga e vocês já sabem as regras, o melhor comentário vai ter a chance de entrar pro nosso grupo VIP. E a gente quer chegar em 55k, então compartilha esse vídeo com sua avó, seu vô, sua prima, seu tio, todo mundo. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, por favor, poxa! Ai, fiquei parecendo uma criança mimada. Mas então, se você acompanhou esse canal nos últimos dias, na última semana, você sabe que nós estamos um pouquinho revoltadas. Por quê? Porque a gente esperou anos aí de construção de personagem pra chegar no final de certas sagas E a gente vê nossas personagens femininas que tiveram um início de construção serem destruídas. Jogadas fora, né? Usadas como escada, palanque, pro personagem masculino ser melhor. E é pra compensar essa dor e essa tristeza que a gente tem passada, que nós viemos trazer pra vocês 5 séries. Nossa, foram 15! Mas bem que a gente conseguiria arrumar 15, claro. 5 séries com personagens femininas bem escritas, bem desenvolvidas, e que vão fazer você esquecer que em algum lugar existe um homem branco, hétero, escrevendo uma série sobre personagens femininas. Então, antes que vocês comecem a hatear aqui, a gente vai dar um motivo pra vocês darem um hate. Uma personagem bem escrita não quer dizer que é uma personagem fodona. Não, de forma alguma. A gente não tá satisfeita com as nossas heroínas se juntando só na hora da batalha. A gente não tá satisfeita com o estupro sendo usado como recurso narrativo e validado pela própria personagem. A gente não tá satisfeita com as personagens se sacrificando em prol de outros personagens, em detrimento da própria história, ou abrindo mão de ter um romance, porque elas precisam ficar sozinhas, já que elas são fortes e independentes. E não precisam de amor. É! A gente não tá satisfeita com as mulheres só ganhando a batalha no final. E isso não quer dizer que isso não pode existir. Pode existir. Gente, a arte é livre, ela pode ser construtiva, destrutiva, ruim, enfim... Pra bem ou pra mal! Só que isso não quer dizer que a gente tem que ver essas coisas e ficar calado. A gente sabe que a vida imita a arte, a arte imita a vida e vice-versa. Isso aí não é nem discutível mais. Então quando você começa a anotar certos padrões no entretenimento, você sabe que esses padrões existem na sociedade, eles existem em algum lugar. E eles precisam ser apontados, criticados, notados. E a gente precisa virar a página de alguns deles, sim. Então por isso que em tempos de empoderamento oportunista... Seria empoderamento money? Empoderar money? Empoderar money! A gente tem que ressaltar, sim, as personagens mulheres bem desenvolvidas. E mulheres bem escritas são mulheres complexas e completas. São reais, tridimensionais, elas têm motivações próprias. Elas existem além dos seus relacionamentos amorosos, mas não necessariamente em detrimento deles. São mulheres com arcos narrativos próprios e consistentes, com rendições e redenções, mas sem virar uma escada ou um pilar pro desenvolvimento do enredo ou de algum personagem masculino ali por trás. Ou o que tem sido o pior ultimamente, o mero choque do espectador. Só pra chocar, lacrar, né? Porque o lacre por si só, ele não é empoderado. Empoderador, ele não é... Personagens completas e complexas, elas vão dar ascensão à queda, mas ela tem uma essência, ela tem um desenvolvimento e ela se mantém com a sua própria história, com a sua própria força e vida até o final. E agora que a gente já aqueceu, já a garganta, já tá aquecendo, e os nervos já estão à borda da pele, sangue nos olhos, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal e compartilha com aquela sua amiga, com aquele seu amigo, esse vídeo muito empoderador. Ou empoderado. Começando pela primeira série, muito bem escrita, com uma personagem fantástica, Crazy Ex-Girlfriend. Que é uma série muito legal, escrita pela Rachel Bloom e protagonizada por ela mesma, ela faz a Rebecca Bunch, que é uma advogada muito bem sucedida, que mora em Nova York, mas um certo dia, ela esbarra com um namorinho da adolescência e pensa, vou pra cidade dele, vou largar tudo e vou atrás do meu amor. As coisas aqui já não estão muito boas mesmo, né? Eu tava precisando de um sinal divino, e aí ela vai atrás dele. Só que dá tudo errado, né? Porque ele tá noivo e enfim. E a partir desse enredo básico de comédias românticas, que a história se desenvolve, que a gente vê os absurdos que a Rebecca comete. Ela é aquela amiga que você tem vontade de pegar na mão e falar assim, amiga, para. Sabe essa personagem que você não aguenta mais? Ela é sonhadora e idealiza demais a situação. Ver coisa onde não tem. Ver onde não tem. E ela tem muitos defeitos e ao longo da série ela vai crescendo e aí continua cometendo os erros. É muito irritante e humano. E também não dá pra odiar, porque... De forma alguma. Ela é muito humana. É você aprender com o erro e cometer o erro de novo. E ainda assim ela se desenvolve. E é maravilhoso. E a gente tem que dar um destaque aqui pela sensibilidade em que é tratada a saúde mental. Você vê no final da série que realmente ela tem alguma coisa ali. Pra quem já tem alguma coisa, sofreu de depressão, ansiedade, você se vê representado e vê como que é a luta de uma pessoa com isso que nem todo mundo entende, né? Outro destaque também são as amigas dela. Que apesar de estarem ali em papéis a princípio coadjuvantes, elas existem por si só. Elas têm histórias próprias. As histórias delas se mesclam com a da Rebecca, mas não se confundem. Elas não estão ali apenas pela Rebecca. E é importante lembrar que ela faz uma sátira de musicais. Ah, sim. Então as músicas são sempre incríveis e muito engraçadas. A série tem quatro temporadas. Até a terceira já está na Netflix. E a segunda série é Wynonna Earp. Que praticamente é uma das que eu mais gosto porque ela é super tosca, mas ela não se leva a sério. Wynonna Earp é uma série de horror sobrenatural de Velho Oeste. Que é basicamente uma história da Buffy, só que ao invés de estaca, ela usa espingarda. Mas se você quiser uma outra analogia, ela é tipo o Supernatural, que ao invés de homens são mulheres, então você exclui toda a parte problemática e a masculinidade tóxica. E ela é muito mais envolvente. A série é adaptada dos quadrinhos, que foi escrito em 2003 por um homem. É, um homem aí. Mas ela foi adaptada pra TV pela Emily Andras e conta a história da Wynonna, que herdou uma herança ali, mas não uma herança em dinheiro, mas sim uma herança de ter que matar os demônios da sua cidade natal. Negócios da Família. É aquela premissa que vocês já conhecem, né? Não dá pra você fugir dos negócios. E junto com a sua irmã e mais algumas personagens que vão se juntando ali ao longo da história, elas são ferozes, inteligentes e sensíveis, tudo ao mesmo tempo. Não é preciso nada muito elaborado ou profundo pra seguir a história. Elas guiam a narrativa da série, elas são donas do próprio destino e conduzem a trama sem precisar ficar pedindo licença. E o destaque, nesse caso, fica pra amizade das irmãs, que é tratada ali de forma muito sensível e intimista e sem ter aquela rivalidade feminina que é tão comum. E a série não tem queerbaiting. Ai! Nossa, pensa que hoje a gente tem que avisar. Gente, essa série pode gostar. Não tem queerbaiting, tá bom? A série já tá na quarta temporada, mas você consegue assistir até a segunda, se não me engano, na Netflix. E, gente, vale a pena. O humor da série é muito tosco, é muito bom. Eles não se levam a sério. É incrível. A terceira série é Insecure. Insecure é uma série protagonizada, produzida e escrita pela Issa Rae, que conta a história ali da Issa e da Molly, que estão na casa dos 30 anos e estão ali naquela coisa de querer descobrir realmente o que fazer da sua vida, né? Como... Enfim, é aquele negócio de você querer saber o seu propósito de vida e você ainda tá perdido. Enquanto a Issa trabalha numa ONG e acha que podia fazer mais, assim, pela vida, que ela tem mais potencial, a Molly é uma advogada super bem-sucedida, mas que tem alguns problemas... Ela não se sente, assim, tão feliz na vida pessoal. Nossa, como é comum advogadas bem-sucedidas estarem na BED, né? Na série. Não sei, não saberia. Não sou uma advogada bem-sucedida. Não sou nem uma advogada. Exatamente. Muito menos bem-sucedida. Bom, mas essa história, como eu mesmo disse, vocês já viram muito com personagens brancas, né? É, sempre aquele dilema de mulher privilegiada branca, que geralmente é rica, mora perto do Central Park. E aqui não é o caso, a série se passa em Los Angeles, muda o cenário, pelo menos. Agora, pensa que Insecure traz toda a delícia desses dilemas cotidianos, com personagens negras muito bem escritas, um ótimo humor, uma feracidade, assim, pra tratar de temas sociais, sem que isso seja a pauta. É simplesmente uma crítica inserida ali no meio da história. E as personagens não são reduzidas aos relacionamentos amorosos, ao passo em que também não se negam aos relacionamentos, né? E isso é difícil da gente ver em qualquer série de dia-a-dia romântico, e ainda mais quando a gente fala de personagens negras. E como a Ju disse, é tratado todos os temas de amizade feminina, masculinidade negra, gentrificação e racismo, e isso sem ser panfletária. Essas coisas acontecem ali no cotidiano das meninas, e elas vão sendo tratadas normalmente, assim, naturalmente. É engraçado, porque Insecure acaba caindo no estigma de ser uma série de nicho, por tratar desse ponto de vista da comunidade negra, por ser muito bem tratado, né, na verdade. E enquanto outras séries como Girls, Sex and the City, que são a mesma coisa, simplesmente por serem protagonistas brancas, não são de nicho. Ah, então todo mundo tem a vida daquelas mulheres, né? É, tá certo. E isso traz outro destaque, que é a própria fotografia da série, que... Gente, os figurinos são maravilhosos! E a fotografia toma muito cuidado em não anular a cor da pele dos personagens. E o destaque, nesse caso, fica por conta da inversão da amiga negra pra amiga branca, né? Porque a gente falou muito de personagens femininos, que são escada pros masculinos, mas também tem muitas mulheres negras que são escada pra protagonista branca. E aí, na série, ocorre essa inversão que vai te causar muitas risadas. Por isso você, branco, assista essa série, pra você, né, que o que você não vive, pelo menos você simpatiza. É, cai na real do seu privilégio, irmão. E outro destaque muito grande, pelo menos pra mim, é a trilha sonora da série, que é impecável. Ela tem um dedinho ali, uma curadoria, feita pela Solange Noulis, que é aquela cantora. Eu mando Beyoncé! Maravilhosa! E tem uma playlist no Spotify, gente, com a trilha sonora da série. E eu recomendo demais. Eu vou tentar lembrar de botar na descrição. É, não prometemos. Não prometo. Insecure já tá na sua quarta temporada e tá disponível na HBO. Nossa, que profissional! Como fui eu que fiz a lista, todas as séries eu tava com uma parte de mim, ai, minha favorita! Juliana tá, tipo, ah, todas são minhas! Minha série! Mas a quarta série é Killing Eve. E tem uma coisa que funciona bem, principalmente pra mim. É um bom clichê. E aí, quando ele é bem executado, subvertido, e explorado, eu não... Ufa! Não é à toa que o thriller britânico, que é Killing Eve, foi indicado a todas as premiações televisivas de 2018 e ganhou uma boa parte delas. Porque a história, inicialmente escrita pela... Fib Waller Bridge, Fib Waller Bridge, de Fleabag, segue nos moldes bem clássicos mesmo, uma história de espionagem. Aquela história de gato e rato. Então, Eve, uma mulher ali em torno dos seus 40 anos, ela é assistente da divisão de espionagem do MI6. Ela tá ali com a sua vida organizada, mas ela se vê obcecada por um psicopata. Que, primeiro, um psicopata, né? E depois, né, à medida que você descobre, ela é uma psicopata russa que tá cometendo uma série de assassinatos ao longo aí da Europa. E essas duas, de repente, se veem muito... Unidas. Envolvidas. Envolvidas de diversas formas possíveis. E o poder de Killing Eve tá exatamente aí. Esqueci. E o poder de Killing Eve tá exatamente aí. Em pegar e colocar essas mulheres dentro da narrativa tão batida das histórias de espionagem e subverter esses clichês e essa narrativa de perseguição e criar algo próprio que se encaixe de uma forma muito mais doentia e cômica e dramática e sensual na vida real. É uma história escrita por mulheres e representando mulheres muito complexas que elas ultrapassam os próprios limites morais e é uma história completamente sensual, cômica e ao mesmo tempo é muito elegante e de tirar o fôlego são só oito episódios da primeira temporada você vê num piscar de olhos. O destaque fica por conta da Villanelle que é uma ícone absoluta psicopata da moda só looks baffos é incrível e é muito interessante como eles apropriam dessa ideia do vestuário do femme fatale pra trazer essa vilã da LGBT ali. Literalmente vestida para matar. Nossa, Nath baixou o Lucas aqui. Nath A série tem duas temporadas já foi renovada pra terceira e você consegue assistir ela aqui no Brasil na Globoplay. Eu ainda tô rindo no vestida pra matar. A gente vai chegar na última série e não compartilha esse vídeo com sua amiga, amigo, todo mundo, vó, vô, tio pra assistir essas séries tão legais de protagonistas bem escritas mulheres. E a última série é... Eu que vou falar? De novo? Ah, chegou. Essa é a preferida. Quer dizer, todas são preferidas da Ju. Não, essa é a mais preferida. Essa é a mais preferida. Que é The Marvelous Mrs. Maisel. A quinta e última série da nossa lista é escrita pela Amy Sherman Paladino que vocês devem conhecer como uma das escritoras de Gilmore Girls, aquela série que eu detesto. Sim. Agora veio o hate feminino, né? Gente, por favor. Eu gosto do revival. É. Mas eu detesto as outras sete temporadas. Eu não assisti todas. Eu assisti inteiro só o... Revival. O especial. É. Com a escrita muito ágil de novo aqui esperta igual o de costume e sem nada de representatividade tão bem como o de costume a história da Mrs. Maisel ela é uma pérola no que diz respeito a um personagem bem inscrito na minha opinião porque a Midi a protagonista ela é simplesmente detestável. Nossa! Se você for analisar ela sozinha por quê? Mas você ama ela e torce por ela. Sim! Exatamente porque ela é essa personificação de todos os privilégios e da visão social que se tinha sobre a mulher principalmente a mulher branca de classe alta casada mas a série não tenta normalizar esse comportamento ela te joga vários momentos de conflito pra você ver como isso é tão fora da realidade. A Midi é aquela perfeita esposa dos anos 50 que tem dois filhos um marido mas que ela tá ali no seu estilo superficial e fútil de vida e que apesar disso ela tem uma língua muito afiada e numa noite de bebedeira depois dela descobrir que o marido dela traia ela com a secretária ela num bar de stand-up fala tudo e se descobre uma verdadeira comediante e a série vai trabalhar essa descoberta dela enquanto profissional enquanto pessoa mesmo e é uma narrativa sobre empoderamento sem que a personagem seja como muitos dizem que ela é feminista Midi não tem nada de feminista ela só quer viver a vida dela ela só é egoísta exatamente e é muito bom você ver ela aprendendo a tomar as redes da própria vida enquanto quer manter o status quo que ela vivia antes e você vai tendo esse desprendimento essa desconstrução ao mesmo tempo que ela tenta conciliar os dois mundos e descobrindo que ela pode fazer escolhas por si só e que elas vão ter consequências e que ela vai arcar com essas consequências e o destaque de Mrs. Maisel vai pra amizade desigual entre Midi e Suzy a gerente do bar onde a Midi está ali trabalhando o stand-up e a vida da Suzy é completamente o oposto da da Midi e aí onde você tem esse choque das duas realidades e onde vem todas as críticas da série e gente Rachel Brosnahan nenhum defeito não é à toa que ela ganhou todos os prêmios que foi indicada por causa dessa série vale muito a pena assistir pela atuação dela ela é impecável eu sou suspeita pra falar mas impecável e aqui a gente tem umas menções honrosas porque tem séries que a gente não poderia deixar de fora a gente queria falar infinitamente e a gente provavelmente conseguiria mas menções honrosas para séries com personagens femininas bem desenvolvidos The Magicians Agente Carter que né é a história da Peggy Carter antes de Steve Rogers Jessica Jones The Bold Type Grey's Anatomy Scandal aí mais uma menção honrosa assim mais enfiada aqui pra Shonda Rhimes que há muito tempo tem colocado mulheres em posições de poder em posição de destaque sem ter que discutir nada social por trás elas estão ali porque aquele lugar também pertence a elas então é isso gente espero que vocês assistam a essas séries elas valem muito a pena e vamos continuar consumindo entretenimento achando legal tudo achando que tudo pode ser feito mas não vamos nos contentar com pouco a gente não quer ver essas personagens femininas só chutando bundas a gente quer ver personagens complexas e completas chutando bundas exato é isso toda representatividade é positiva porém precisamos cobrar que seja mais do que só jogado lá na frente sem desenvolvimento nós queremos acreditar na história que nós estamos assistindo nós queremos nos identificar com as personagens de verdade não apenas aparência então curta o vídeo se inscreva no canal deixa aqui nos comentários séries que vocês consideram que tem personagens mulheres bem desenvolvidas bem escritas é isso até a próxima tchau tchau